O que você acredita em Celso Coelho, na sua pergunta de Gravolandres, baseado em quê? Baseado no seu próprio exemplo. Tem um ditado que diz assim, o seu exemplo fala tão alto que eu nem escuto o que você fala. Então, as ações, o exemplo, ele é muito bem mais forte do que só está falando. Resultado, então assim, se você pega o Celso, no meu modo de ver, da vida privada e coloca para a vida pública, é claro que vai dar certo. Esse é o meu pensamento. É que é um pensamento lógico. Que é um pensamento lógico. Assim como a gente vê vários exemplos, quando a gente pega uma pessoa que não tem muito resultado, bota na vida pública, às vezes pode até dar certo, mas é um risco maior que a gente corre. Você está entendendo a questão? Então assim, eu tenho 47 anos aqui em Gravolandres, quando eu me exponho para falar isso, é porque eu tenho confiança no cara. Então assim, eu tenho 48 anos aqui. Então assim, eu tenho certeza também.